Olá, o Ministério da Justiça promoveu um encontro sobre segurança pública e o enfrentamento à violência contra a mulher. Vamos ver. Ontem eu estava no Rio Grande do Norte, em Natal, acompanhando a crise de segurança pública que lá se desenvolve sob o comando da governadora Fátima Bezerra, que vem tendo muita firmeza no enfrentamento dessa crise. E quando cheguei lá, identifiquei que havia duas crises, uma visível e uma invisibilizada. A visível era aquela relativa, infelizmente, à emergência do fenômeno do crime organizado, como nós sabemos há algumas décadas a questionar as autoridades nacionais e internacionais. A crise invisibilizada, contudo, era a violência política de gênero. Infelizmente, uma das parlamentares que acompanham a crise me mostrou uma mensagem no seu celular. E essa mensagem dizia que a culpa da crise era dela. E era dela a culpa da crise por ser mulher. E aí, em razão do fato dela ser mulher, ela que deveria estar em casa, eu não vou reproduzir todos os termos, lavando as roupas íntimas do seu marido, e estava indevidamente ocupando espaço público e estava ajudando os bandidos. Eu fiquei com aquilo lá na cabeça e conversando muito com a Fátima, com a delegada-geral da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, mulher, com a superintendente da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, mulher, e fazendo os dois diagnósticos, um visível e um subjacente. De que ali há uma crise real e há também uma crise fruto da visão excludente, opressiva e da negação do papel da mulher na condição das políticas públicas no Brasil. Na semana passada, eu havia aqui recebido, junto com a Sheila e com a Marilda e outros companheiros de governo, a bancada do PSOL, liderado por uma mulher, a deputada Sâmia Bonfim. E uma das teses ou dos temas que ela trouxe era exatamente a violência política de gênero e, no dia anterior, eu tinha recebido a senadora Soraya Tronik, do União Brasil, do Mato Grosso do Sul, trazendo o tema da violência política de gênero. Resolvi, portanto, que era preciso escalar um patamar na resposta a essa visão que tenta objetivamente silenciar a voz feminina nos espaços públicos, das funções de liderança. Tradicionalmente, a resposta jurídica no Brasil a esses fenômenos é tratar como crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria. A doutora Marilda, que nos assessora aqui no Ministério, tinha me alertado quanto à possibilidade da incidência de outros tipos penais e, por isso mesmo, juntando os fatos e a norma abstratamente posta, tanto no Código Penal quanto no Código Eleitoral, cheguei à conclusão, Sida, que nós deveríamos dar um passo a mais. É claro que essas situações são configuradoras de crimes contra a honra também. Mas creio que é preciso tratar isto como de fato é. E ontem mesmo enviou o doutor Andrei, que é o diretor-geral da Polícia Federal, a determinação de instauração de um inquérito na Polícia Federal para tratar os crimes de violência política de gênero como também crimes federais e, com isso, nós concentrarmos essa resposta para nós termos uma colaboração mais alta com as autoridades estaduais da Polícia Civil, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Nós acreditamos, portanto, que nós precisamos sempre estar à altura nas respostas diante da dimensão do desafio. E, com isso, nós estamos, na verdade, cuidando dessas mulheres que mencionei e do seu direito político sagrado e inalienável de participar da vida pública do país, mas, sobretudo, cuidando das outras mulheres e meninas que hoje se veem objetivamente silenciadas ou afastadas de postos de liderança, inclusive porque não querem ser incomodadas, violentadas, humilhadas por exercerem funções de liderança, assediadas. Então, nós precisamos ter esse espírito de união que tanto a Sida quanto a Marina aludiram. União no governo, união no Ministério da Justiça, mas união com as outras instâncias de governo e com a sociedade civil, com a comunidade acadêmica. Para que nós possamos, de fato, entender que, nesses múltiplos questionamentos à vida democrática do país, esse tema da presença das mulheres na vida pública é estruturante de uma sociedade mais digna e, portanto, conducente à resposta sim ou não, se nós queremos viver sim ou não em um verdadeiro Estado democrático de direito. Esse seminário, portanto, se insere numa moldura, há uma historicidade que paira sobre todos nós e que é muito maior do que as nossas individualidades. Há passado presente nesse seminário, há presente, há rotina, há cotidiano na vida de todas e de todos. E há, sobretudo, o futuro. A realização de um seminário não pode ser apenas um evento a mais. Cada seminário, cada grupo de trabalho, cada evento, cada roda de conversa deve ser visto como um elemento indutor de novas práticas, um elemento mobilizador, porque sozinhos somos frágeis, sozinhas somos frágeis, porque o não, a negação, as barreiras, os desestímulos são muito grandes. Casa dividida cai, é bíblico. E por isso nós precisamos ter esse senso de que o Ministério da Justiça, sob o comando do Tadeu, da Bel, da Tamir, de todos os companheiros e companheiras de governo, nos sentimos honrados de recebê-los, de recebê-las por essa razão. Porque nós acreditamos que vocês são líderes de processos de mudança no nosso país. Nós vamos homenagear a todos e todas pelo trabalho prestado todos os dias, o ano inteiro, mas muito especialmente na Operação Átria. Quero agradecer e pedir uma salva de palmas aos policiais militares do nosso país, bombeiros, policial civil, guardas municipais, todos os integrantes da segurança pública no nosso país, aqui presentes. Eu sempre me desculpo no sentido de não saudar todas as profissões, porque nós somos muitos e muitos e muitos complexos, mas sinto-se todos os segmentos do sistema de segurança pública adequadamente cumprimentados e saudados. A Operação Átria tem os seus números que serão em breve divulgados pelas delegadas que coordenam, pelas oficiais, enfim, integrantes das polícias, das guardas municipais. E nós desejamos que ela tenha, além dos números impressionantes, positivos, tenha continuidade nessa ideia de operações integradas que nós estamos aqui hoje celebrando. Essa integração se estende aos organismos internacionais. Quero agradecer à ONU Mulheres. Quero muito especialmente dizer que a ministra Sida, assim como a ministra Marina, sabe que podem contar integralmente com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em todos os âmbitos que se fazem necessários, inclusive na obtenção de algo muito escasso vis-à-vis das necessidades, que se chama dinheiro. Aqui eu sempre digo que pouco dinheiro nós temos muito. Então, nós estamos aqui sempre disponíveis para auxiliar todos os companheiros e companheiras aqui da Esplanada naquilo que é central. E o enfrentamento da violência contra as mulheres é central. E aquilo que é essencial, aquilo que é imprecedível, não falta dinheiro no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nem que a gente tenha que fazer, biblicamente, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Neste caso, a multiplicação de orçamento. Nós já estamos juntos entregando, Marina, 270 viaturas para patrulhas, delegacias da mulher. Vamos comprar mais 230, porque as guardas municipais não foram inicialmente atendidas. Tadeu já está com a determinação de compra, junto com a Tamires. Ele não tem o dinheiro ainda, mas ele vai comprar. Deus proverá, como eu sempre digo. Compre lá 230. Então, nesse ano, a gente vai dedicar 500 viaturas ao combate à violência contra a mulher. Tem os editais que foram divulgados aqui, de 8 milhões, de 4 milhões, acho que do Valdo, de 4, não é isso? 8 milhões do Tadeu. Nós temos as 40 Casas da Mulher, que vamos construir juntos. Nós temos 7 funcionando. Se eu errar algum número, me corrija. Nós temos 7 funcionando, das quais duas, no Maranhão. Uma em São Luís, uma em Imperatriz. E nós precisamos estender esse programa, que são espaços de acolhida. E, claro, que também a nossa Secretaria Nacional de Segurança Pública está atenta para também ajudar as delegacias da mulher, as patrulhas existentes, porque, às vezes, falta o básico. E a disputa orçamentária sempre é muito dura. Às vezes, para conseguir uma mesa, é mais difícil do que conseguir prender uma pessoa. E quem vive a vida burocrática sabe disso. Às vezes, para conseguir uma viatura ou para consertar uma parede, é mais difícil do que conseguir cumprir uma medida protetiva. Então, vocês têm aqui uma embaixada de vocês. O Ministério da Justiça e Segurança Pública é de todo o Brasil, é de todos, mas, sobretudo, é de todas. Muito obrigado. Viva a Luta das Mulheres. Essa foi a participação do ministro Flávio Dino no Encontro Nacional sobre Segurança Pública e o Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Fique agora com a programação da TV Brasil.